Música Música C'est Satornino, só brilheiro virgulindo Desde menino começaram a brincadeira Ele brincava e brigada inteira De pedra, de funda e de pata, arquibaleira Mas o destino só queria ter um pé Pegou, pôs chocas, começou logo com o pé E agora fumou e o chachado no pé Era o brilho saindo e o chachado no pé O esse o bicho e o chachado no pé Era a barra cortando e o chachado no pé Era a barra fumou e o chachado no pé O grito saiu, e o chachado no pé A poeira sumiu, e o chachado no pé Era a barra cortando o chachado no pé Ô Virgulino, ô José Você foi abençoado pela mesma mulher Ô Virgulino, ô José Você foi abençoado pela mesma mulher O nação da pedra, na batalha das pedras É sim, os dois dois de pedra O nação da pedra, na batalha das pedras É sim, os dois dois de pedra Pedra, pedra, é o dois dois de pedra Pedra, pedra, é o dois dois de pedra Ô Virgulino, ô José Você foi abençoado pela mesma mulher Ô Virgulino, ô José Você foi abençoado pela mesma mulher O nação da pedra, na batalha das pedras É sim, os dois dois de pedra O nação da pedra, na batalha das pedras É sim, os dois dois de pedra Pedra, pedra, é o dois dois de pedra Pedra, pedra, é o dois dois de pedra E o outro do pedra, é o dois dois de pedra Deveria, é o dois 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 de pedra E a música de Jesus E a música de Jesus E a música de Jesus governments, que é o dos dois de pedra E a música das pedra Não, senhor, casa de camelo.